Este é o ano do crescimento Este é o ano da multiplicação A Seara está pronta pra colheitar Posso ver uma grande multidão Numa explosão de louvor Numa explosão do coração Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor MULTIDÃO Uma multidão de discípulos Totalmente apaixonados por Jesus Uma geração de vencedores Amando sal a nossa terra, Senhor Salve o Brasil, Senhor Salve a nossa terra, Senhor Por essa nação Salve a nossa terra, Senhor Uma explosão de louvor Uma explosão de adoração Uma explosão de louvor Numa explosão de coração Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão Numa explosão É um prato de julho do Senhor Deixe explodir o seu amor Yeah, yeah, yeah Aleluia, aleluia Deixa subir, deixa subir Deixa ecoar Yeah, yeah, yeah Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia